Oi, oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é o Max. Eu vou fazer uma caça com ele hoje. Lembrando que é só de brincadeira mesmo, tá, gente? Não tem intenção de mordida bem encaixada e toda aquela coisa como eu preciso ter com a raia. O objetivo disso é só gastar energia dele mesmo. E o Maxzinho, gente, adora morder. Pra quem não sabe o que é caça, gente, é basicamente colocar alguma coisa pra se mexer, tipo como se fosse uma caça mesmo pro cachorro, sabe? E colocar ele pra ir atrás. No caso, eu tô utilizando um travesseirinho, coloquei na guia e fico arrastando no chão pra ele correr atrás. E a raia tá presa logo ali do lado, gente, porque eu queria que ela visse essa situação pra quando chegasse a vez dela, ela ficasse ainda mais com vontade de morder. E essa é uma boa alternativa pra você gastar a energia do seu cachorro dentro de casa. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo. Flora esse instinto de caçador que o cachorro já tem e, gente, eu amo.